O que você faz? Vem a canção com a batacana Na noite da manhã que eu não sou Você não percebeu Vem a desfavanta, saca a banda Quando eu tenho você amando Só faltava tu e eu A noite é linda com você É mais a linda Vem a tempo se aproveitar Vem a manhã com o gosto de amar Me balance, me balance, me amando Me cante que me faça, me amando Vem a manhã com o gosto de amar Esses negócios de bateria Vem comigo não, vou ver Vem a canção, vem a canção Vem a canção, vem a canção Vem a canção Vai, Lovinho Vem a canção Legenda Adriana Zanotto